Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark Família, a gente tá aqui Uma CS ranqueada com uma continha boot só pra ver como que a galera reage, mano Infelizmente a gente já começou com uma menos, hein? Já deu ruim Uma menos aqui Vai ter que jogar o FI, né? Pra ver como que os caras reagem, mano, jogando, vamos ver se vai dar bom Sem habilidade nenhuma Só dando o donizinho do louco Não tem uma lock, não vou usar esse kit Não tem uma ali Finalizei Quase, velho, que bom que foi isso? Se eu consigo levantar o cara antes, eu acho que dá tempo Ó, levantar os dois ainda O parceiro levantou o outro dele ali, ó Vai vim, eu tô só esperando Não sei pra onde que vai vim, ó Tô com a habilidade que o Farmamato ganhou IP Ó, o parceiro vem aqui, ó Eita, só foi, família Começamos bem, mano Começamos bem, duas killzinhas aqui A gente tá com um a menos Mesmo assim, duas kill pra cabeça aqui E vai dar pra comprar tudo, família Tom, som, capa e colete Vamos ver se a gente consegue Na marotagem, levar, mano Com um a menos, família Eita, pensou? Um a menos na ranqueada aqui Te amassar Os caras vão ficar muito putos Demais Vamos lá 1 a 0 pra gente Agora não tem dinheiro Pra comprar uma coisa ainda Ou ainda não, né Ó, tem cara lá em cima Então, eu ia falar Deu aquela marcada, né É a conta principal Marca Não tô de moco Aqui não tem nada Nenhuma habilidade Esqueci disso Não sei que tem cara ali Não sei se ele desceu Pra onde ele já caiu A gente se que ele cara desceu Ó lá, acho que não Tá rajando Aparecendo ali Ai, tomei Tá ali Ai, grudou no outro cara, velho Não acredito nisso Será que o parceiro levantou ali? Beleza Temos armas 2 a 0 GG Easy, ó Colete 3 Ali 94 e Thompson Suave Sobrou graninha Sobrou quentão ali Ó, nossa aqui Time, mano Ó, o Dengs Que levou 6 aqui 6, vai vendo Acho que ele finalizou Squad na segunda partida Mano Que vergonha pros caras Os caras que voam a mais Por enquanto Ah, eu cliquei duas vezes na mira Não buscou Vai por a cabeça ali, ó Vai por a cabeça ali, ó Foi deitado um ali Ó, o cara tá ali em cima Tá na plataforma Caraca, ele pôs ali e tomou ódio a noite do mundo Sei lá, um kitzinho ali O cara vai ter que descer dali Tá GG Ó lá Melhor que ele descer, meu parceiro Vai ser O vapo nele, ó Ai, que ligeiro Foi ligeiro, foi ligeiro Demorei, tava do lado Se eu consigo pegar a costa dele Acertei o pé dele ali, mano Mano, fulminou, cara GG, mano 3x0 já, família É gente com um a menos, mano Isso que é o mais louco 3x0 a gente tá com um cara a menos Os caras, mano Cideng chegou muito Lá já tá levando oito Olha isso E os caras teram uma kill apenas, mano 2x0 apenas com uma kill A gente pode finalizar 4x0 na ranqueada aqui Sem Estar com a equipe completa 4x0 vai ser feio pros caras, mano Principalmente que a gente começou Colocou a menos desde a primeira partida Hum, tirou só 9 de dano É isso mesmo? Os parceiros deram tudo por aqui Os caras estão ali, ó Deitei ali, tem um cara correndo por aqui Eu já vi Então já vou virar aqui Ah, eu tomei Tá na cerca Eu não sei onde tá Tá na cerca Eu vou ter que correr ali, ó Não vi Dando que eu tomei esse tiro Tá bem aqui, ó Ai, mano Cantou a 12, hein Tentei levar ali Mas vai ser finalizado Essa é a imortal Caraca, eu pensei que fosse levar Aí, ó Foi E ainda finalizou eu, véi Que sapado Vai GG, ó Só falta um Mano Olha que boia, família Que isso Os caras perderam Com um a mais, mano E a gente com o Contaboot Eita Não, não, não O que esse Dark tá fazendo aí? Fala pra mim Tomando dano Ó Finalizou Eita E aguardei todo de vez Só ficou um Sabe que o Denk sabe Que ele tá ali dentro XM8 na mão E a W Tá suave Faz sobrar nada Do parceirinho ali, ó W cantou Mano Por 20 GG Easy, família Boia na ranqueada Insano, mano Insano Turrindo patente aqui na ranqueada 3 abates GG 1800 de dano Suave, mano Suave Galera Jogando com a menos A gente pegou E ainda subiu De patente E amassou os caras, mano Amassou os caras Então, galera Treino em muita ranqueada Que vai melhorar muito A movimentação de vocês Mano E vai pra cima Galera Ficando por aqui, mano Esse vídeo foi bem curtinho mesmo Só pra gente dar aquela marotada Jogando uma ranqueada Com uma Contaboot E ainda subindo A patente na ranqueada Beleza, família Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui